Oi turminha do Maternal 1, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês estejam super bem também. Para a aula de hoje, nós vamos precisar da nossa apostila. Olha só, eu já estou com a minha apostila aqui. Vamos precisar também de uma atividade, né, das folhinhas que vocês têm aí na casa de vocês, mas já já eu falo qual é, tá bom? Então, com a nossa apostila, vamos abrir lá na página 45. Página 45 é essa daqui, ó. Está escrito assim, ó, sombras mágicas. Nossa, o que será que a gente vai fazer na aula de hoje, hein? Sombras mágicas? Então, olha só. É uma página toda na cor preta. E agora eu quero que vocês virem na página 45. 46. Essa aqui, ó. Página 46. E aqui a gente tem o quê, ó? Mais uma atividade dos ecodetetives. Então, aqui nós vamos trabalhar as diferentes formas, né, os diferentes jeitos de fazermos sombra. E para a gente fazer sombra, a gente precisa do quê? De escuro e de uma luz ao mesmo tempo. Vou mostrar para vocês melhor como a gente faz para a gente conseguir fazer uma sombra. Tá bom? Então, olha só. Aqui nós conseguimos observar uma sombra furadinha. A sombra depende do formato do objeto que vocês vão usar. Olha só. Nós conseguimos fazer diferentes tipos de sombras. E eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver. Além do livro, eu vou mostrar para vocês de outro jeito, tá? Então, olha só. A gente consegue fazer sombra colorida, sombra dançante. Estão vendo? E na página 47, a gente observa três diferentes tipos de sombras também. Uma sombra gigante, olha só. Uma sombra esticada e com o mesmo ursinho, uma sombra parada. Olha só. Tudo vai depender da luz que a gente usa para fazer essas sombras. No meu material de apoio aqui, que eu tenho para mostrar para vocês, olha só o que mais a gente consegue, quais diferentes formas nós conseguimos projetar, nós conseguimos fazer com as nós, usando apenas as nossas mãos. Quem nunca brincou, não é mesmo? De fazer formas, de fazer sombras antes de dormir. Se vocês nunca brincaram, essa é uma oportunidade bem legal. Antes de dormir essa noite, vocês podem brincar com o papai, ou com a mamãe, ou com quem estiver com vocês antes de dormir, tá bom? Então, olha só. Usando as nossas mãos, a gente consegue fazer vários tipos de sombras. Aqui a gente consegue fazer a cabeça de um elefante, um caracol, e olha a posição das mãos. E aí, quando está escuro, e a gente coloca uma luz direta, na direção das nossas mãos, a gente consegue fazer essas sombras aqui na parede. Uma aranha, um jacaré, uma pomba e um dinossauro. Olha só, que divertido, não é mesmo? Então, essa é a atividade de hoje que vocês vão fazer. Vocês vão para um lugar escurinho da casa de vocês, tá bom? E vão fazer várias sombras. Pega uma lanterna, pode ser a lanterna do celular também. E aí, num ambiente que estiver escuro, a gente vai colocar a lanterna do celular, ou a lanterna que vocês tiverem aí, que for mais fácil, na frente do objeto. E aí, a sombra vai ficar no fundo. E aí, a gente pode formar, né, esses diferentes, fazer essas diferentes formas, para vocês brincarem e se divertirem bastante, e as crianças perceberem que cada coisa tem um formato, não é mesmo? E, através das sombras também, é um jeito bem legal da gente trabalhar isso. Igual aqui, olha só. Aqui, eu tenho todas essas figuras, só que, na verdade, são as sombras, as sombras das figuras, não é mesmo? Mas, será que ainda assim vocês conseguem identificar o que é cada sombra? Por exemplo, o que é isso daqui? Não é bem fácil? É uma borboleta. E isso daqui, ó, esse aqui? É um gato. E aqui embaixo? O que é isso aqui, maternal? Uma flor. E aqui, ó, uma casinha. Então, olha só. Dá para a gente brincar, opa, dá para a gente brincar bastante usando as sombras, não é mesmo? Agora sim, eu vou falar qual atividade vocês vão pegar lá no material de vocês. Essa daqui, ó. E, mais uma vez, nós vamos identificar cada sombra ao seu animalzinho. Ó, ligue o desenho do animal à sua sombra. Então, vocês podem usar o lápis de cor, giz de cera, tá? Pode usar até a cola colorida também. Aqui a gente já aproveita e também treina a coordenação motora. Então, se eu tenho um gatinho aqui, ó, eu vou procurar qual dessas sombras tem o mesmo formato do gatinho. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. No cachorrinho. Aqui, ó. No coelhinho. E embaixo... É uma vaquinha? E embaixo na vaquinha. Tá bom? Então, essa é a nossa atividade em folha que nós vamos fazer hoje. Beleza? E aí, vocês gostaram? Eu quero que vocês me mandem fotos, viu? De vocês brincando, fazendo diversas sombras. E depois fazendo a atividade em folha também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Beijos e tchau, tchau!